Se era pra sempre, então por que já me esqueceu? Foi tão de repente, foi dando a outra pessoa O amor que eu achava que era meu Mas nunca foi Amei sozinho e sofri por dois Só eu que amei, só eu que enchei Só eu que bebi e você nem aí Só eu que amei, só eu que enchei Só eu que bebi e você nem aí E você Puxa, Romulo! Isso é o Lamarque Macedo É o Macedo Daniel Adonso Leal É o Bastão Jair da Comix Alô, Agnaldo! A galera do 3 Como tá no Paraná Juntinho pra gente Foi dando a outra pessoa O amor que eu achava que era meu Mas nunca foi Mas nunca foi Amei sozinho e sofri por dois Só eu que amei Só eu que chorei Só eu que bebi E você nem aí E você nem aí Só eu que amei Só eu que chorei Só eu que bebi E você nem aí E você nem aí Alô, Jair Cois! Galera bacana! Será Marque Macedo Dá uma nova história Galera bacana! Alô, meu Brasil! Em nome de Lamparino e Vendos Alô, Coutinho! Meu amigo Iracinho Chega o coração! Meu parceiro rapidinho Alô, Rassum! Tchau!